Ah, olha eu aqui mais uma vez, hoje a paisana, hoje é paisana, vou até fechar mais um botão aqui, hoje é uma jogatina mais séria. Vamos lá então, arregaçarem as mangas, agradecer você mais uma vez pela presença enorme. Antes de começar o vídeo, minhetinha, né? Olha a gente aqui então, bora lá, Dona Ellie Nelson está aqui sozinha, ela está sozinha, entregue a própria sorte, Dona Ellie está entregue a própria sorte, buscando suprimentos para a Joel, enquanto ela lembra das festinhas com o Ridley. Será que eu consigo pegar o cara daqui assim? E aí, errei, errei bonito. Porra, errei de novo velho, não é possível, cara. Opa, mais um. Mais um, tu sabe, pega tudo aí se você quiser. Boa, outro. Ok, vamos lá. É o cara! O que o diabo, velho? Ah, eles estão atrás do Joel! Ah, então vamos rápido. E, c***, pera. Nossa, fica aqui em mim, o que eu estou fazendo, meu bando? Ah, velho, que pai assado. Ah, por que ela não desvia, c***, 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 sai velho? Ah, mas nunca que ela vai acertar, velho. Ah, velho, sério? Tô com um tirinho, velho. Ah, mas nunca que ela vai acertar, velho. Vai, tia! Ah, velho. Ah, velho. Ah, filho da c***. Ah, tá de palhaçada. Ah, c***. Ah, velho, dá pra casa nesse c***, velho. Já era, mano. C***, mano. Que p***, velho. Ah, não tenho nada. Não consigo fazer nada. Nada, velho. Nada. Tem uma galera aqui, velho. Ali, ó. Como é que eu vou pegar esses caras? Quatro, cinco malucos, velho? P***, tiro. Porra, ela errou no tiro, velho. F***. Eu não tenho que pagar por isso. Não! Não! Agacha aí, c******! P***, mano! Não pare de vir filho da p*** aqui, velho! Ah, vai morrer, vai morrer! Tem 4, maluco! Não consigo fazer nada, velho! Nada! Ah, vai morrer! Cadê ele? Cadê ele? Deixa rolar, velho! Deixa rolar! Não, eu tô num respiro e vira só aqui, velho! Caramba! Aqueou! Rapaz, que tensão é essa, meus amigos! Tô quase morrendo! Deixa eu ver essa turminha da pesada! Não, sobreviver aqui vai ser... vai ser coisa de louco, velho! Começou a brotar inimigo de tudo que é lado, velho! Tá maluco aqui a munição! Caramba! Ainda não dá pra fazer nada, velho! É um maniquite! Bom, vamos descer aqui! Na surdina! Ele bugou, 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 bugou! Boa! Boa! Ele vai descer? Descer eu pego ele aqui, ó! Na cabeça! Sá, 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 sá! Que difícil, meus amigos! Que difícil! Pronto, ela está suturada! Tá bom, agora vamos lá falar com o Joel. Será que ele está vivo ou está morto? Nossa, velho! Vai, mano! Por que você não colocou essa boca lá, mano? Cacete, ele está dormindo hoje, cacete! Vai aqui, ó! Só colocar lá, mano! Aê, porra! Coloquei outra vez, mano! Oh, meu Deus! Vamos, vamos, vamos! Estamos aqui! Oh, realmente? Ela está aqui, hein? Ellie, você está comigo? Estou aqui, filho! Estou atrás, corre! É, eu estou atrás, eu estou atrás! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! F***! 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 Não, não, não! Não, não! Tchau, tchau, tchau! Não, não! Não, não! A mossa! Olha essa aí que ela é mordida! Você viu isso, rapaz? Olha lá! Ellie, sua mão! Oh, porra! Tá mordidona, é nojenta, velho! Não, 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 não! Tá mordidona que ele... Não se infecta! Já é a Riley, meus amigos! Comida de mioc! Comida de verme! Comida de verme! Desculpa! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Comida de mioc! Vamos sair daqui! Bora, sai daqui! Acabou a DLC! É isso aí, garotada! Tá lá, velho! Tá lá, Neil Drunk, mano! É, meus amigos! Será que a série vai mostrar isso... Em flashbacks? Ou vai ser um... Ficar um Sky, olha! Diretor criativo! Ou vai ser um... Capítulos, assim! Capítulos inteiros! De Ellie e Reeling! Gostaria! Tá alto pra c****** aqui na minha cabeça! Pera um pouquinho! Ae! Agora sim! Aí! Finalizado! A DLC! Deixado para trás! Depois de muitas tretas! E muitas mortes! E muitos xingamentos! Valeu você que acompanhou esta DLC linda! Próximo vídeo, já sabe! A volta no papel de Joel! Ellie primeiro, né! Que a gente teve uns breves spoilers aí! Do encontro com o David e Safado Oculto! Mas a gente volta! A gente volta com mais da Leste! Ao finalizar esta parada antes da chegada do Ragnarok! Meus amigos! Ragnarok! Então... Inscreva-se! Deixa o like! Ative o sininho! E vamos... Teno por aqui! Até a próxima! Má, 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 má! Música 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 Música